Fica com o bumbu tremendo As duas vão no joelho e vem assim, vai Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Faz biquinho pros cachorrão, dá licença, abre espaço Faz a rodinha no meio do baile, dá licença, abre espaço Tem pinacuda com o bonde passar, uma testa, outra Agachando e subindo, agachando e subindo Uma testa, outra Agachando e subindo, a noite toda Hoje eu tô facinho, hoje Hoje eu tô facinho, hoje Tem mulher rebolando, remontada Vai, vai, rebolando Arrastei pra trás da equipe Vai, vai, rebolando Essa mina gosta muito Vai, vai, rebolando Arrastei pra trás da equipe Vai, vai, rebolando Essa mina gosta muito Bufala 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 Buf Ela tentou me imitar, me imitar ela tentou De tanto receber chifre não aguentou e me deixou Nunca me botou chifre e quer me chamar de bobo Tenta me chamar de couro ganhando chifre do outro Ganhando chifre do outro Deixe seu corpo na saca Tuim DJ É só porra Quando toca faz estrago Quando toca, quando toca faz estrago E quem é que eu tô falando? O INDJ Essa porra A chapa vai esquentar Essa porra A chapa vai esquentar Essa porra O Bicho Pé Uma atrás da outra O Bicho Pé Do INDJ É só A porra Uma atrás da outra E se mexer com nós O INDJ É só Essa porra A chapa vai esquentar Muito bom Essa porra Uma atrás da outra Uma atrás da outra O INDJ É só A porra Quando toca faz estrago Quando toca Quando toca faz estrago E quem é que eu tô falando? O INDJ Essa porra A chapa vai esquentar E quem é que eu tô falando? Essa porra A chapa vai esquentar Muito bom E quem é que eu tô falando? E quem é que eu tô falando? Essa porra O Bicho Pé O Bicho Pé O Bicho Pé Do INDJ É só O Rato Uma atrás da outra E se mexer com nós Do INDJ Essa porra Essa porra A chapa vai esquentar Muito bom Essa porra Vai esquentar Uma atrás da outra A sofinha da VC Vai te tomando e não te pede É o bonde Porque nós tá na borda Porto Maé Porque nós tá na borda Quem não é? Mete o pé Quem não é? Mete o pé E calcada entre choque Que nós corta o que nós quer É o bonde da eco É o bonde da eco É o bonde da eco-red É o bonde da eco-red As nofinha da BC É o caldo, é o caldeirão Vai te tomando e não te pede É o bonde da eco-red É o bonde da eco-red Vai te tomando e não te pede É o bonde do reba-cer Vai te tomando e não te pede As nofinha da BC Vai te fudir na mão As nofinha da BC É o caldeirão As nofinha da BC Vai te tomando e não te pede É o bonde da eco-red É o bonde da eco-red É o bonde, é o bonde, é o bonde É o bonde do reba-cer Sem demagogia Vem, rádio, vem, TV Confete, o bonde da galera Novinha, novinha, novinha Eu sou o Smith, eu vou dizer Eu não quero compromisso Eu só quero é dar um lance Novinha, se liga Lembrete importante Um lance É o lance Não é romance Um lance É o lance Um lance Não é romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Tem moleque, nós sai hoje e amanhã tá sufocando o Bolt